Música Olá, bom dia! Muito bem, TV Esportes no ar. Fase de grupos da Segundona chegou ontem ao fim. Agora apenas oito times continuam na briga pelas duas vagas na Elite do Gauchão de Futebol de 2025. Glória, Passo Fundo, Veranópolis e União Frederiquense no Grupo A, Monsum, Inter de Santa Maria, Lagiadense e Pelotas no Grupo B. Essas são as oito equipes sobreviventes da divisão de acesso chamada oficialmente de Série A2. As emoções da 14ª e última rodada da fase de classificação estavam concentradas nos dois lugares ainda disponíveis na chave B e disputados por Lagiadense, Aimoré e Pelotas, e também a luta contra o rebaixamento nos dois grupos. O Alve Azul e o Índio Capilé se enfrentaram no Vale do Taquari e foi uma daquelas partidas impróprias para cardíacos. O Aimoré saiu na frente do placar com Isaías aos 34 do segundo tempo, mas o Lagiadense virou com gols de Matheus Mazia de Pénalti e Cristian aos 45 para garantir uma classificação dramática. A outra vaga ficou com o Pelotas. O Lobo esteve a perder por dois gols em Santa Maria, mas encontrou forças para buscar o empate contra o Inter. Cruzeiro no Grupo A e São Gabriel no B foram rebaixados para a terceira divisão. As quartas de final da Segundona começam no próximo domingo com os seguintes confrontos. Na Boca do Lobo, o Pelotas recebe o Glória. Na Arena Alve Azul, o Lagiadense encara o Passo Fundo. Na Serra, o Veranópolis é o anfitrião diante do Inter de Santa Maria. Esses são os duelos das três horas da tarde. Uma hora mais tarde acontece o embate entre o União e o Monsum em Frederico Westphalen. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de tênis, porque a gente recebe agora o José Carlos Ferreira, Júnior, falar um pouquinho sobre o circuito de tênis gaúcho, também sobre os torneios de tênis aqui no Estado. Bom dia, tudo bem? Estamos, ou dentro do possível, né, José? Bom dia, estamos, estamos dentro do possível. No tênis, eu digo pela quantidade, o calendário ficou um pouco mais curto agora, né, vamos dizer assim. Não o calendário ficou mais curto, mas o tempo para as competições ficou um pouco menor. Ficou apertado, ficou apertado. A gente tem agora, quantos meses até o fim do ano? Tem seis meses. É, se pegar o mês de julho aí, tem seis, né? Tem seis meses e tu pega só o circuito de tênis gaúcho, que nós estávamos falando agora, que é um circuito infanto-juvenil de categorias de 7 até 18 anos de idade. Só esse, faltam 11 etapas para nós fazermos ainda. Então, é em seis meses, dá duas por mês. A gente está falando aqui sobre a questão do calendário ficou mais curto em virtude das enchentes, né? Sim, isto. E aí, muita coisa, ao contrário como tu mesmo falaste, antes mesmo fora do ar, na pandemia de Covid foram cancelados os torneios, as competições. Mas, dessa vez não, dessa vez foi suspenso e tem que jogar para frente, fica mais curto. Exatamente, a pandemia parou ali de março de 2020 até outubro, parou sete meses, mais ou menos. E nem teria como encaixar sete meses. Então, se cancelou os torneios que, olha, tem um torneio previsto para maio de 2020, ele foi cancelado. O clube de Santa Maria lá da Copa do Celina ocorre normalmente em maio de 2020, 2021, 2022. O clube, vamos fazer o seguinte, esse ano nós não vamos fazer. Este ano, na enchente, foram dois meses ali sem competições, ninguém quis não fazer. Todos os sedes dos eventos disseram, vamos jogar para uma data para mais para adiante. Pô, justo, legal, o pessoal quer fazer as competições, só que agora, como é que encaixa essas datas mais adiante? Um calendário que já era bastante cheio e apertado. E desde que voltou, que faz umas duas, três semanas, mais ou menos, que voltou, voltaram as competições, já choveu duas vezes. E quando chove, a gente normalmente adia a competição, porque tu pega esse circuito agora que tem em Santana do Livramento, essa etapa nesse fim de semana, os circuitos são da gurizada, esses são duzentos e tantas inscrições para jogar em cinco, seis quadras. Se chove, eu só tenho uma quadra coberta, eu não consigo botar esses duzentos e tantos para jogar em uma quadra. Então, eu vou fazer o pessoal viajar daqui para o Livramento, para jogar algumas partidas e voltar, fim de semana que vem, ou no outro de novo para completar. Então, não vale a pena. A gente vai avaliando o calendário, está chovendo, a gente segura e passa para uma data mais adiante. Só que agora eu não tenho mais data adiante para colocar. Então, você está com o calendário e está com a previsão do tempo. Sempre, sempre, sempre. Mas tu sabe que a previsão do tempo, a gente já faz essas competições aqui, a minha empresa faz, a quadra de eventos da minha empresa, ela faz há muito tempo já essas competições do Rio Grande do Sul. E acho que quase 20 anos já que a gente tem, acho que 17, 18 anos, nos últimos anos eu já não olho mais a previsão, eu olho dois dias antes, porque eu não tenho solução, né? Mas vai olhando para se precaver, precaver para quê? Se chover eu vou ter que adiar, se não chover eu vou fazer, eu não tenho uma terceira opção, sabe? Eu não tenho o que fazer. Então, eu deixo para olhar dois, três dias antes, porque senão eu vou... Eu ganho um infarto por fim de semana. Quantas competições ainda faltam até o final do ano? Do circuito faltam 11, eu tenho mais três do Super Tênis, aí tem mais várias competições, tem Copa Thomas Heng, tem TF Seniors em Caxias, tem torneio profissional em Lagiado, e mais alguns torneios isolados, e a própria federação, que até não é a quadra de eventos que faz, mas a federação faz, eu acredito que deve ter umas 30, 30, eu não parei para contar. E há uma quadra para isso também, né? Tem bastante, tem bastante. Tem bastante clube no Rio Grande do Sul, tem... Aliás, o momento do tênis do Rio Grande do Sul é muito bom, tem muita gente jogando tênis, tem muita gente nos torneios. Tu vê, em Santana do Livramento, Santana do Livramento, são sete horas de viagem daqui, teoricamente, frio, previsão com frio. Ontem estava menos 5 graus lá, vim deputado nas regiões de Santana do Livramento. Deu 200 e tanto e só criançada. Se tu bota junto o criançado e mais pais, vai a... Então tem uma geração muito boa, o momento do tênis do Rio Grande do Sul está muito forte. Ali em Santana chega a pegar o pessoal fora da fronteira? Pega, pega. Alguns uruguais vêm para jogar, sim, vêm com certeza. Tem uma turma de uruguai. E essa parte é legal de fazer esse torneio que nós temos agora. Seria em agosto, mas aí foi outra situação. Choveu há duas semanas atrás em Santa Cruz. Não, semana passada. Fim de semana passada era a etapa de Santa Cruz. Choveu, nós passamos Santa Cruz para o primeiro fim de semana de agosto. E no primeiro fim de semana de agosto nós teríamos uruguaiana, que nós passamos para outubro. Então nós estamos nessa, tentando organizar do jeito que dá. Uruguaiana também é bacana, daí vem os argentinos jogar. Então essas etapas na fronteira, Bagé, a gente tem uma etapa também. É bacana porque ela faz essa interação com o agorizado de outros países. Bom, essa etapa então agora, no final de semana, em livramento. A Bruno sabe, né? Começa amanhã, vai até domingo. Tu falou aí que mais de 200 tenistas é a expectativa, né? Pegando tanto uruguaios quanto aqui do Rio Grande do Sul, é isso? É, na real a gente fala em mais de 200 inscrições, inscrições, porque são 170, se tu olhar no site da Federação, lá tem 170 e poucos inscritos, só que desses 170 e poucos, algumas categorias ali são duplas, pelo menos 40 e tantos são duplas. Duplas são duas inscrições, são duas pessoas jogando. Então eu vou ter mais de 200, 220 inscrições, mais ou menos, contando as categorias de dupla junto ali. É bastante gente. Legal. Bom, essa, tu falaste, né, do calendário tão curto, essas próximas etapas do circuito gaúcho de tênis aí, que como tu falaste, né, ele abrange muitas questões, a criançada, né, os adolescentes, os jovens. Como é que está esse calendário? Tem já, essas etapas acontecerão todos os finais de semana? Como é que tu está programando aí para até o final do ano? Tem muitas etapas até dezembro, né? É, a gente encerra geralmente o circuito de tênis gaúcho, que é esse infantil juvenil, no primeiro final de semana de dezembro. Dali para adiante, a gurizada já está de férias, então já não joga mais. Então, tu vê, na verdade, eu já não tenho mais seis meses, né, já estou, que dia é hoje? 10 de julho. 10 de julho. Vai até o primeiro... 11 de julho, até o primeiro fim de semana. Eu tenho cinco meses, na verdade, se tu for pegar de agora até o dia primeiro, 10 de dezembro, que é onde termina, cinco meses. Cinco meses e 11 etapas. Dá mais do que duas por mês. A nossa próxima é no primeiro fim de semana de agosto, em Santa Cruz do Sul. Depois tem Santa Maria, no segundo fim de semana. E aí vai indo, sabe? Vai Lajeado, São Leopoldo, Porto Alegre, Caxias. O público, em geral, pode acompanhar? Pode ter a entrada franca? As próximas etapas também? Entrada franca, entrada liberada no clube, o pessoal da região, da fronteira ali, que quiser ver. Certamente posso garantir para o pessoal que estará vendo ali alguns dos futuros destaques do tênis profissional do Rio Grande do Sul. Porque todo mundo passa pelo... A gente chama de CTG, circuito de tênis gaúcho. Todo mundo passa pelo CTG. O cara que vai ser profissional, agorizado que vai ser... Ele jogou primeiro o CTG, pode ter certeza. É um circuito que já existe há quase 20 anos. Então, todo mundo joga... É tipo uma escadinha. Ele é um circuito de entrada, depois ele vai começar a jogar os torneios nacionais, e aí ele começa a fazer a transição para a carreira profissional. Mas o primeiro passo dele é jogar o CTG. Então, quem puder aparecer no Clube Campestre e na ABB, na Escola de Tênis do Bruno Sabe, lá em Santana do Livramento, pode ter certeza que vai estar vendo algum dos futuros talentos do Rio Grande do Sul. Boa. José Carlos Ferreira, júnior, diretor do circuito Tênis Gaúcho. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui. E bom calendário. Obrigado, obrigado. Vai ser repleto, vai ser corrido, mas a gente prefere que seja assim, que tenha bastante competições, e que aconteça, e que tenha bastante gente jogando. Esse é o problema bom, né? O pior é se eu não tivesse as competições, porque eu não tivesse gente suficiente para jogar. Então, eu estou com bastante gente para jogar, e vou ter que dar um jeito de encaixar eles para jogar o ano inteiro. Que coisa boa, tomara que seja assim. Vai que é problema. Obrigado mais uma vez. Valeu. Vamos falar agora aqui do Bicicross. A equipe de Voti domina a quarta etapa do Gaúcho de Bicicross, o calendário que é retomado após as enchentes de maio aqui no Estado. O Campeonato Gaúcho de Bicicross tem sete etapas previstas para a temporada 2024. A quarta delas foi realizada no último final de semana, no município de Voti, na região metropolitana de Porto Alegre. A competição aconteceu na pista de Bicicross, Júlio Schneider, e contou com a participação de 198 pilotos de diversas regiões do Rio Grande do Sul. O evento marcou o retorno das competições da modalidade após as enchentes que castigaram o Estado em maio. A equipe da Associação Voti Racing, equipe Voti BMX Team, que tem apoio da Prefeitura da cidade, manteve a liderança em dez categorias do campeonato. O Voti BMX Team obteve doze vitórias na etapa. Os pilotos ivotinenses dominaram boys sete e boys doze. Cruisier, trinta, trinta e cinco e quarenta anos. Escolinha nove e escolinha girls, em três categorias das girls, nove, onze e quinze anos, e também no men, dezessete e men, acima dos quarenta anos. O próximo destino do estadual será nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de agosto no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Antes disso, no dia quatro de agosto, vai ser realizada a segunda etapa da sexta edição da Copa Ivo Ti de Bicicross. Jogando fora de casa, a CBF fez oito a zero no Barcelona, de Julho de Castilhos, e manteve a invencibilidade na Série Ouro do estadual de futsal. Jogando basicamente com um time formado com atletas sub-20, Carlos Barbosa não teve problemas para vencer a partida realizada ontem à noite no ginásio poliesportivo em Julho de Castilhos. Goleou o Barcelona por oito a zero, com gols de Ritter, Marco, Samuel duas vezes, Marcola, também com dois, e Jorginho, dividindo a artilharia da noite com os dois colegas de equipe. O time laranja ocupa a primeira colocação do Grupo C, e também na classificação geral, com vinte e quatro pontos em oito jogos disputados, ou seja, venceu todos os jogos até aqui. A ACBF tem o melhor ataque e a melhor defesa da Série Ouro, marcou 36 gols e sofreu apenas quatro. No próximo sábado, volta à quadra pela Série Ouro, quando recebe, no Centro Municipal de Eventos, a Ser Santiago, a partir das sete horas da noite. Faltando 15 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, uma das maiores atletas do Brasil, favorita ao ouro, treina um novo movimento para surpreender a França. A Rebeca Andrade pode ter um salto para chamar de seu. Após ganhar um ouro e uma prata em Tóquio, a brasileira se consolidou como uma das grandes estrelas mundiais da modalidade. O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou um vídeo onde Rebeca Andrade treina um salto novo, que pode levar o nome da ginasta no código de pontuação da modalidade. Ela já havia declarado que treina elementos novos em todos os aparelhos. Um deles é o Yorchenko, com tripla pirueta. Atualmente, Rebeca tem como seus saltos o Sheng, de valor 5,6, e o Yorchenko, com duas piruetas e meia, de 5,4, na sua combinação mais difícil. O eventual Andrade deve ser avaliado em 5,8. Isso porque o código de pontuação prevê aumento de 4 décimos nos valores de cada salto a cada meia pirueta adicionada. pode estar vindo mais medalhas para a estrela da ginástica brasileira. Show! Bom, a gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. E fique agora com o programa Estadion. Tchau, tchau! O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15.